Jacan acredita no trabalho desta equipe e vem acompanhar de perto o serviço de reabertura do restaurante. O que é isso aí? Isso é uma salada que acompanha o prato do dia. Olha o farofinho, Timituri. Gostei. O Jacan colocou a gente numa pista certa, com o caminho direito e falou, o mundo é esse. Um baita aprendizado de Jacan. Opa, que lindo! Eu não coloquei no cadáver. Eu sei, mas eu vou colocar. Você vai mudar o nome. Por quê? Não faz questão. Mas eu gostei. Por quê? Porque é o futuro. É felicidade, é sucesso. Ele vai ser o primeiro a ser falado quando o cliente entrar. Eu agradeço. Vai entrar pra história. Muito legal. Gente, tá na hora que comecei o serviço. Eu vou me trocar de roupa, vou tomar doma. Eu vou acompanhar, só acompanhar. Hoje eu gostaria de não poder abrir a boca. Vamos lá? Obrigado. Vamos lá. Boa noite. Quantas pessoas são? Quatro. Quatro? Pode ser aqui na ponta? Pode ser aqui na ponta. E isso? Até a vontade. Olha lá. Um prato do dia. Uma toscana. A linguiça é não? Três pratos iguais. Já tá no show. Depois de ter uma experiência ruim com os espetos de JC na competição de rua, clientes voltam para dar uma segunda chance e conhecer o novo restaurante. Você lembra? Eu lembro. Lembro de vocês. Vocês foram provar o meu espeto lá fora. Isso. Agradeço. Que a vontade ela já vem tirar o pedido de vocês. Muito obrigada. Tchau, moça bonita. Já volto aí. Dona Rita, mais dois pescados, viu? Eu posso pôr toda, Donato? É aí. Pode, Dona Rita? Pode. Os músicos devem tocar junto, senão não funciona. Mesmo um pouco atrapalhados com o novo cardápio, Nonato, Dona Rita e Ferrinho conseguem mandar os primeiros pratos. Tá bom mesmo? Nossa, é uma delícia. O peixe tá maravilhoso. A comida tá uma delícia, super saborosa. O atendimento ainda tá um pouco atrapalhado. Eu adorei a opção do peixe de coalho com mel, só que não veio o melzinho. E pra mim também não veio a farofinha que veio no prato dela. Mas bem gostosa a comida. Eu sempre fui satisfeirando aqui na show. Agora o problema é dar conta de tantos clientes, já que há muito tempo o restaurante não ficava tão movimentado. Tem uma moça ali que ela pediu peixe, ela pediu que pode trocar por purê e por batata frita. Mesa que é? Mesa 3. Não, é mesa 2 na verdade. Ouviu o que eu falei, Nonato? Marca a mesa e deixa aí. Ó, tá aqui. Você põe lá na coisa. Aqui tem mesa marcada, não. Deve ser lá na mesa... São dois pratos? São dois pescados. Eu achei que ia voltar tudo de novo, aquela loucura. Quem foi que tirou, Nonato? A gente quer ver o prato. Mostra pra mim. Vem cá. Não botou limão, não é legal? O limãozinho? Sim. Tem peixe, hein? Tem peixe, hein? Tem peixe. Vamos lá. Parabéns. Mas graças a Deus foi tudo controlado. Precisa botar o número da mesa lá que acho que esqueceram. Olha o prato lá. Hoje eu senti que se falar com mais calma, as coisas saem. Dois peixes. Ah, muito obrigada. Hoje eu sou um novo JC e tô aqui pra levantar essa casa junto com eles. Oi. A gente já pediu duas vezes o prato. Eu já vou ver sim, só um minutinho. É isso. A gente percebeu que teve outras mesas que chegaram antes. Depois da gente, já foram servidas. A gente tá com criança e o prato ainda não chegou. Você já reclamou que tá demorando a comida, gente. Eu não quero passar vergonha hoje, ah. Eu quero ver você transpirando. Vou suar agora. Não, não pode botar o negócio no microondas. É que tá frio ali. Aluminhame no microondas. Tirou o arroz daqui, mano. Não, mas aluminhame no microondas. Vai estragar o microondas isso aí? Vou ver se... Fera no microondas. É, né? Tira! Vai naquela aqui, ó. Ó, se meda dentro disso. Tô parado. Vai começar a estragar o material agora? Não. Você já viu botar alumínio dentro do microondas? Dois peitos do futuro e dois peixes. Mais dois peixes do futuro na chapa, patrão. A qualidade melhorou bastante. Mas tá demorando muito. Eles estão nervosos. Eles estão perdidos. Eles estão com medo. Acho que a minha presença atrapalha um pouco. Mas não pode perder dinheiro. Porque o dinheiro é o grande problema da casa hoje. E agora, se não vão rápido, vão perder... Sim, hein? Nonato, mesa 5 tá saindo aí, por favor. Essa que o Zé tá levando. Esse é assim mesmo, Nonato? Só com dois? É porque não tem frango. Tá bom. Mesa 5 é aquela... É a redonda. Tá bom. O Jota, você tá mais tranquilo, mais educado. Acho que caiu a ficha. Com licença. Eu já vou trazer a... As guardiçãozinhas já. Tá bom? Meu amor, com licença. Infelizmente, a gente tá sem o de frango. Mas se eu gostaria de outro espelho, eu peço pra colocar na frente, a gente agilizar. Pode trazer o de linguiça também. Com linguiça? Ok. Esse daqui, ela pediu frango, não tem. Então tem que ir na frente, tá? Ó. Ô, Eugênio. Vamos lá comer, não é? Precisa ser mais rápido. Muito mais rápido. Ela tá apontando... Ela tá apontando o feijão. Tu vai ajudar ou vai fazer o quê, Dan? Vai cozinhar? Não. Então sai daqui. Vai conversar. Vai divertir os clientes que são sem comida. Vai lá. Ó os amigos aí, ó. Aí. Beleza? E aí? Tô bonito, hein? Obrigado, obrigado. Vocês têm quantas pessoas aí? Vou pôr mais uma cadeira aqui pra vocês. É, eu vou pedir o filho dele. É? Vamos lá. Tá demorando. Prata frita dourado. A coisinha tá bagunçado. Tá uma grande bagunça. A desorganização da cozinha não é percebida pelos clientes, que parecem felizes com a qualidade do serviço. Esse molhinho aqui, ó. Coloquei tudo na salada. Eu também. Viu, Cacéia? Quantas pessoas entrou aqui agora? Eu acredito que mais ou menos umas 30 pessoas, 40. Muito mais. Eu não tenho nem palavras por essa situação que tá acontecendo hoje. Por isso que a gente tá se atrapalhando um pouco. Mas a gente vai corrigir. No dia a dia a gente vai corrigir. O desafio começa hoje. Sim. É. Parar muito, muito dia, muito somente. Com certeza. Com certeza. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Vocês vão embora. Hoje o meu filho tá bem mais calmo. Tá escutando mais. Daqui pra frente é só espera o vitório. Tem uma saladinha do peixe, tem mais uma salada pra vir, tá? Olha, e o ambiente também é bem agradável, excelente o ambiente, né? A decoração é uma decoração muito bonita. Parabéns. Obrigado. Vamos fazer um repião. Pode pegar o cartãozinho e vamos fazer um repião. Muito legal. Obrigado, gente. Que dá vontade e bom apetite, tá bom? Obrigado. Obrigado. Muito bom. A frita melhorou. Dona Rita. Sim. Parabéns pela frita. Obrigada. E não botou um prato de reclamações, né? Tava maravilhoso comer um peixe, ó. Tava bom? Que delícia. Voltaria no restaurante. Sim. Você vem aqui do meu lado. A senhora aqui, ela gostou... Eu vou deixar ele falar pra você. Tá ok. Olha, obrigado. Você está de parabéns. Eu que agradeço. O respeito estava no ponto da carne perfeita, molinha. Não estava ressocado. Batata frita crocante. Tem uma coisa que ela falou pra mim, que demorou um pouquinho. Mas ela falou que ia demorar. Valeu a pena. Valeu a pena esperar. Mas uma outra vez, a gente vai fazer um pouquinho mais rápido e com o mesmo sabor e melhor atendimento. Nossa. Eu vi que eu estava começando a nascer ali pra uma vida nova. Agora nós vamos daqui pra frente e não vamos parar mais, chefe. E eu só tenho a agradecer. Olha, eu estou muito feliz. Teve um elogio da mesa. O pessoal adorou a comida. E deu os parabéns e falou, isso aqui agora é o futuro mesmo. Eu acho que agora vai. Então vamos lá, gente. Vamos dar salva de parabéns. Vamos lá, vamos lá. Pressiona o tubo. Vamos que vamos. Agora vamos trabalhar, mais preguiçoso. Tambada de vagabundo. Vamos lá, gente.